E aí, estamos de volta? Olha gente, o Alves e também o Leite Júnior, que são da Polícia Militar, eles prenderam o indivíduo que, na verdade, ele se entregou, né? Esse elemento arrombou uma casa em construção e aí furtou maquita, outras ferramentas, depois se arrependeu e procurou o policiamento, né? É o Rômulo de Araújo, né? De 30 anos de idade, que nesse momento está sendo apresentado aqui ao plantão aqui de Caruaru. Alves, esse marginal, ele cometeu esse arrombamento quando? Hoje mesmo, foi? Foi ontem à noite. Inclusive, no lapso temporal, menos de 24 horas, então possivelmente vai ser autuado por arrombamento. No caso, não existe essa tipificação penal, aí seria o tal do furto qualificado porque houve o rompimento do obstáculo. Exatamente. O delegado nos informou que o furto, ele é incondicionado. Já que o imputado se entregou aqui afirmando ter furtado o material de construção da casa que estava em construção, né? Ele vai autuar em flagrante por furto qualificado. E quando a gente fala de furto qualificado, Alves, é justamente um crime que há o impedimento de que o indivíduo seja beneficiado com o arbitramento de fiança. Então, vai ser apresentado na audiência de custódia, mesmo se ele tivesse condição de pagar a fiança que será arbitrada pelo delegado. É, exatamente. Mas o imputado, ele diz ele que quer ir para o presídio, pois não está aguentando mais a vida nas ruas. É, danado, né? A situação para vocês é incomum. Normalmente, o marginal, ele se esconde da polícia, não se apresenta, não se entrega, que foi o que aconteceu com ele. É, é verdade. O delegado ficou até surpreso porque esse é o segundo de hoje que está se entregando aqui porque quer ir para o presídio. Parece até que vão para o céu, né? O outro jogou um paralelepípedo ali no parabrisas da viatura. É, ele disse que não aguentava mais a vida nas ruas e acabou jogando um paralelepípedo na viatura daqui da civil. Aqui, né? Bom trabalho de Alves também, do Leite Júnior, né? Aqui a ser apresentado esse indivíduo aqui no plantão de Caruaru. Então, mais uma ocorrência no plantão do delegado doutor Eduardo Sunaga. Imagens de Pedro Galvão, repórter Adelson Galvão.